Tudo bem com vocês? Tô aqui no segundo vídeo Fazendo esse segundo vídeo Acabei de gravar outro E já tô gravando outro Peraí, tira o dedinho aqui na frente Já tô gravando outro Já tô gravando outro E essa antiga Segunda vez pega não é Bom gente Eu já tô gravando outro E nesse vídeo aqui eu quero falar que Eu estou muito emocionada Por meu canal e eu vou comemorar Fala pra se inscrever no meu canal E pra quem quiser Quem quiser se inscreva no meu canal E eu vou agradecer ontem E no da Duda, no da Mariana E da Giovanna e da Alice E depois eu digo o nome dela E espera um minutinho Pausa produção, pausa por favor E bom gente, eu já voltei E pra comemorar esse dia tão bom Então solta um forrozinho aí produção Meu som acabou Sem ele eu não sou nada Vira pra mim Mulher Mulher Tumabate Eu vou ser feliz E beijão Agradeço muito por vocês Se vocês assistiram esse vídeo E tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau